Fala meus amigos, tudo bem? Seguindo um padrão que a gente fez no último vídeo aí Vou atualizar o valor dos blocos aqui pra vocês Aí vocês definem aí, tá? Ó Bloco de 9, meio bloco de 9 vazado 1,99 a unidade O bloco estrutural de 14 Esse daqui, ó Atualizando os preços dos blocos de concreto E alguns cerâmicos aqui na região de São Paulo, tá? Então Bloco de 14, 19,39 estrutural 4,89 a unidade Aqui o bloco de vedação, 14,19 Vamos ver, tem um exemplo dele aqui O 14 não tem aqui, mas ó, tá 3,79 Canaleta de concreto de 9, 3 MPa 4,9 a unidade Canaleta direta, tá? Não é o bloco canaleta como a de 14 aqui, ó Canaleta de 14, no estilo bloco canaleta, né? 4,29, 4,5 MPa, ó Tá aqui Vou mostrar aqui pra vocês também O que que é isso daqui Nós temos aqui o 19,19,39 Bloco de 20, ó Vedação 4,89 a unidade Interessante lembrar que o meio bloco Meio bloco tá aqui, ó Vazado, meio bloco 1,99 a unidade Aí aqui a gente tem os Os celulares 60,30 por 7,5 8,99 60,30 por 10 12,79 Bloco sical, tá? E o 60,30 por 12,5 18,79 Aí tem o O bloco equivalente ao de 15, né? Tá aqui 23,90 A unidade Aí partimos aqui pra Ó, o comparativo Dos blocos de concreto E os cerâmicos convencionais, ó Cerâmico De vedação 9,19,19 1,10 a unidade Cerâmico de 9,19,29 Tá 1,76 a unidade Cerâmico vedação 9,19 por 14 1,76 também E aqui tem a canaletinha Cerâmica Canaleta cerâmica 9,19,29 2,9 a unidade, ó Essa canaletinha aqui, ó Aqui tem o 11,5 por 14 Por 24 0,97 a unidade Temos aqui o 11,5 por 14 Por 11,5 Que é a meia pecinha, ó 0,99 centavos E a canaletinha De 11,5 por 14 1,24 1,87 a unidade Bem É... Seguindo com a atualização Das peças de pré-moldado Aqui na região da capital de São Paulo Se vocês têm interesse Eu vi que o último vídeo que eu postei Nesse formato Foi muito bem recebido Muito bem comentado E aí vocês dizem pra mim Se vocês têm interesse Nesse tema E eu fazer as atualizações de preço Da indústria dos pré-moldados Deixa nos comentários Deixa o seu like E manda esse vídeo Pra um amigo seu curioso aí Que a gente vai atualizar Constantemente Informações desse tipo